emissoras. Debate a CAERTE eleições dois mil e quatorze com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Presenças confirmadas de Afrânio Bopré, Cláudio Vinhati, Eupídio Neves, Janaína Deitos, Paulo Bauer e Raimundo Colombo. Mais de setenta emissoras cobrindo todo o território catarinense. A quarta maior rede de rádios do Brasil. Sexta-feira, dia vinte e seis, nove horas da manhã, na sua rádio preferida. Apoio AMC, promoção a CAERTE. Apoio AMC,